A gente está vendo desencadear manifestações no Chile, que tem a maior renda per capita da América Latina, vai muito bem economicamente, no Equador, instabilidade no Peru e um acidente, dito acidente, né, estão falando, com relação ao óleo no Nordeste do Brasil, de uma maneira que ninguém nunca viu na vida, ninguém sabe de onde é que veio, nenhum navio está acusando que foi ele o responsável, um óleo que não flutua na superfície, que fica embaixo da água, difícil de detecção, pior ainda, é a maneira que se faz para limpar esse óleo, e agora nós temos um vídeo do narcoditador Nicolás Maduro, dando uma certa risada com deboche, dizendo que os planos do Foro de São Paulo para a América Latina estão indo muito bem e estão indo adiante. E por outro lado, se você olhar a situação da Argentina, a Argentina está na Marcal Maria, porque o que parece, está tudo encaminhado para que Cristina Kirchner, que é membro do Foro de São Paulo, retorne ao poder na Argentina. E essa teia, essa rede que fica por trás, dizendo que existe, na verdade, um protesto, a gente sabe que o que há de fato é uma rebelião e atos que levam o terror à sociedade, ela se alimentava com o dinheiro do BNDES. Se alimentava de dinheiro que ia para os mais médicos, para Cuba, superfaturamentos de Abreu e Lima, metrô na Venezuela, hidrelétrica na Nicarágua. Então o Brasil, durante muito tempo, engordou o Foro de São Paulo. E agora eles estão colocando as garras deles de fora. Não fiquem surpresos se mais instabilidade vier aí. E eles vão usar qualquer tipo de argumento para tentar fazer essa instabilidade acontecer, porque o que eles menos são, são democratas. Eles fazem o diabo para retornar ao poder, como bem já disse Dilma Rousseff. Então é isso que eu queria expressar, seu presidente. O perigo que a gente vive é o Foro de São Paulo. Como que os brasileiros foram saqueados, como que nós somos a oitava economia do mundo e não conseguimos deslanchar economicamente. Lembrando que o governo Bolsonaro, com menos de um ano, já tem apresentado números positivos com relação ao emprego e estar resgatando a confiança do investidor para que aqui sejam gerados mais empregos. Muito obrigado, seu presidente.